A Assembleia Legislativa realiza na próxima segunda-feira, dia 18, a partir das seis e meia da tarde, uma audiência pública proposta pela deputada Luciane Carminati e convocada pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto. A reunião deve contar com a participação de alunos, professores e autoridades ligadas ao centro universitário e deverá debater a situação do descredenciamento e possível encerramento das atividades da USJ, a Universidade de São José. Para ampliar o acesso de todos os interessados, a audiência pública será realizada no plenário Osni Regis em ambiente presencial e também de forma virtual, com transmissão pela TVA, YouTube e pelas redes sociais da Assembleia Legislativa.